Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Vou ler a mente e o coração dele ou dela em relação a você agora Como é que essa pessoa está agora em relação a você, consulente, ó Vamos ver tudo isso aqui agora com o tarô E mais, mais três recadinhos, ó Dele ou dela pra você, aqui, ó, com o oráculo das mensagens Aquelas mensagens prontas, né, que eu sempre trago aqui pra vocês Então, aliás, ó, me aguardem, hein Que eu estou preparando um oráculo de mensagens adicional pra trazer aqui pra vocês, tá, ó Cenas dos próximos capítulos, me aguardem Então, ó, já vai fazendo aí a sua mentalização Já vai pensando nessa pessoa que você quer saber Escolha aqui a sua opção Primeira opção é o cristal branco Primeira opção é o cristal branco E a segunda opção é o cristal amarelo Fiquem à vontade aqui quanto à escolha Quem tiver mais de um pretendente pode escolher um cristal pra cada um, né Se você ficar em dúvida, assista os dois Porque assim você vai ver qual que ressoa melhor Com a sua situação, né, com a sua pessoa Já quero lembrar vocês que eu não faço leituras particulares Somente essas aqui no YouTube Que são gerais e gratuitas E que os vídeos não tem prazo de validade São pro momento que você encontra A partir do momento que você assiste E você que chegou aqui agora Que chegou aqui hoje Seja muito bem-vindo Te convido Venha fazer parte aqui da nossa família Fênix Oráculos Porque todo dia tem vídeo novo A partir das 17h30 Horário de Brasília, ó Aqui no canal Todos os dias, meus amores Então já se inscrevam Ativem o sininho Pra vocês não perderem nada, tá bom? E eu vou começar aqui, ó Pra quem escolheu o cristal branco Vamos lá Pessoal que se conectou Com o cristal branco Vamos ver, então Eu vou ler a mente e o coração Dessa pessoa aí Em relação a você hoje Vamos lá, então Pessoal do cristal branco Mentaliza aí essa pessoa Traga a energia dele ou dela Aqui pra sua leitura Mentaliza Vou ler a mente e o coração Vamos ver como é que tá agora, né? Essa mente Esse coração Vamos ver aqui na energia do momento Como é que tá agora? Agora, tarô? Vamos começar com a mente Como é que está a mente dessa pessoa Agora, em relação ao consulente Como está? Vamos ver Tá saindo aqui A primeira carta da Dois de paus Hum, carta boa, hein? O que mais? A carta da estrela Ah, gente, olha aqui, ó Já tô vendo que a mente dessa pessoa Tá focado em conseguir Uma reconciliação com você, viu? Por quê? Porque aqui teve um afastamento Olha, oito de copas Alguém virou as costas aqui Pro sentimento Pra relação E o oito de copas mostra que Aconteceu esse afastamento Mesmo existindo sentimentos, tá? Então aqui, ó Não é aquele afastamento que acontece Porque a pessoa não gosta mais da outra Não, aqui pelo contrário Mesmo tendo sentimentos Ou você, consulente Ou a pessoa Achou que era melhor, né? Se afastar Que era melhor, às vezes Dar um tempo aqui na situação de vocês, tá? Mas não é por falta de sentimento, não Porém, olha Na mente desse ser de luz aqui, ó Já tá pensando Em vir Em conseguir Essa reconciliação Aqui com você, ó Carpa da estrela Junto com dois de pausa Então já tá querendo Seguir em frente com você Se reconciliar Ter uma cura Aqui com você Tá? Então essa pessoa que tá lá, né? Focado Segue pensando nisso Pensando em como conseguir Essa cura Essa reconciliação O que mais? A mente dele, Tarô Em relação ao consulente hoje Como é que está? A mente dessa pessoa Como é que está? Vamos ver aqui Saiu a rainha de copas Rainha de copas O que mais? E também a carta do imperador Muito bem, gente Olha só Então A rainha de copas Me mostra, né? Que essa pessoa aqui tem Bastante sentimento por você Tanto é que tá querendo Já uma reconciliação Porém pode ser uma pessoa Um pouco orgulhoso, viu? Porque saiu também aqui A carta do imperador Então É aquela pessoa que Tem um pouco de dificuldade De dar o braço a torcer De voltar atrás Se tomou alguma decisão aqui Né? Se foi ele que decidiu Virar as costas Pra situação Talvez Talvez Tenha um pouco De dificuldade De Ter que vir atrás De ter que insistir Com você De ter que agir De uma forma diferente Aqui, tá? Porém tá pensando Em tudo isso, né? Que eu tô vendo Que essa pessoa Tá, né? Na mente dele Pensando em Levando em consideração O sentimento que tem É Que você faz Faz bem pra ele Ou pra ela Quem sabe, né? Não é o caso De dar o braço A torcer aqui Então Esse ser de luz Tá pensando nessas coisas, tá? A mente dele Tá focada nisso O que mais? Vou perguntar também Pro baralho cigano Baralho cigano A mente dele Ou dela hoje Né? Agora Em relação ao consulente, ó Tá pensando também Nos obstáculos No que separa vocês E na finalização, ó No afastamento No término E mais, gente No que precisaria mudar Pra que vocês pudessem Ter um reinício Tá? Então tá ali Refletindo Todas essas coisas aqui Pensando num jeito, ó De trazer cura De ter esse reinício Ainda que tenha que Promover algumas mudanças, tá? É como se essa pessoa Tivesse ali, né? Analisando a situação toda aqui, viu? Deixa eu ver a energia Qual que é a energia Que essa pessoa vibra Em relação ao consulente Carta do diabo Eita, Laiá, hein? Gente, essa carta Saiu ontem, né? Olha só Tem gente aqui, né? Que tá numa energia De obsessão Bastante forte Aqui por você, consulente Não consegue, ó Se desvencilhar Sente-se preso a você Por mais que Até vocês estejam Em afastamento Aqui, como eu falei, ó Essa pessoa já tá Querendo a reconciliação Porque não consegue Ficar longe Ah, Fênix Mas quando tá perto Também não assumiu Nada ainda comigo Tá pensando, né? Tá refletindo Sobre o afastamento De vocês Sobre o sentimento Que tem Sobre as mudanças Que precisa fazer Então tá num processo Aqui, né? De reflexão Tá ali pensando Levando tudo em consideração Aqui E principalmente O desejo A atração Que tem por você E a dificuldade Que está tendo De permanecer longe, tá? Então tá refletindo Sobre tudo isso E vamos ver O que que se passa Aí no coração Então Como é que Esse coração Então está Em relação a você agora E o coração dele Carol, como é que está Agora Em relação Ao consulente Como é que anda Esse coração Aqui Tá saindo Nove de copas Eita Olha aí, ó Tá morrendo De vontade, né? De ter você nos braços Gente Essa carta Também fala De encontros íntimos Viu? Então é ter você Nos braços Mas assim De uma forma Mais caliente, né? Se é que vocês me entendem Então Realmente Tem um algo Mais aqui Tá desejando muito Já tinha falado Que saiu a carta Do diabo Gente Nove de copas Me mostra Que você traz Uma energia De satisfação Para essa pessoa Essa pessoa Se sente totalmente Satisfeito Com você Aqui Ó Tá carregando Um fardo Nas costas Dez de paus Tá difícil Tá difícil Tá difícil, né? De permanecer Longe Aqui já saiu O cavaleiro de paus Ó Perceberam as cartas De paus aqui? É muito desejo Né? Muita atração E o cavaleiro de paus Me mostra Vendo que tem Do que tem o sentimento Mas é imperador E imperador Tem dificuldade Em entregar Né? Em se entregar Para os sentimentos Mas vamos ver Se tem mais informação Aqui E o coração dele Tarô Em relação Ao consulente Agora Como é que tá? Nove de paus Olha aí, ó Cartas de paus Aqui Não pense em desistir Não, viu? Tá ali, ó Firme e forte Tá querendo agir Certo com você Ó A carta do papa Vai manter, né? Se manter ali Firme e forte Mais um pouco Porque na hora Que vier Tá querendo agir certo Sabe que vai ter que mudar Alguns comportamentos Talvez aqui Pra que vocês tenham Um reinício Mas tá querendo Fazer tudo direitinho, ó Como manda o figurino Como manda os bons costumes Aqui É Então É Essa pessoa tá sentindo Que precisa Talvez até fazer Um algo mais Aqui Pela relação de vocês Afinal de contas, ó Não consegue ficar longe Não consegue se desvencilhar É como se a pessoa Tivesse assim Querendo aceitar Sabe aquela coisa Que eu falo aqui Pra vocês Ah, né? O seu ser de luz Deve aceitar Porque se aceitar Dói menos, né? Aceita que dói menos Eu sempre falo isso aqui Realmente Deveria aceitar Que ia ser muito mais tranquilo Pelo que eu estou vendo Mas vamos ver aqui Com o baralho cigano O baralho cigano E o coração dele Ou dela agora Pelo consulente Como é que anda Olha, saiu ele aqui E o coração Dessa pessoa Olha só Tá todo, né? Movido aqui Pelo desejo Olha o chicote O chicote Tá judiando aí Dessa pessoa Consulente Tá assim Bem Mexido Com você Bem assim Atraído Bem Te querendo Viu Consulente Não vou mentir Não, tá? Aqui tá bem Te querendo Tá bem assim Desejando Ter, né? Momentos A dois Inclusive Aqui Tá com muito desejo Viu, gente? Aqui O coração Dessa pessoa Tá apertado Não é à toa que saiu o fardo aqui Os dez de paus, né? Porque tá pesado pra essa pessoa Aqui Eu ainda não vejo Uma movimentação Tá? Tá pensando Tá sentindo Mas eu ainda não vejo Uma movimentação Vamos ver os recadinhos Que essa pessoa tem Pra te deixar Pra te falar Aqui, né? Vamos perguntar aqui Pro oráculo Das mensagens Quais são os recadinhos Dele ou dela Então Pra você hoje Vamos lá Três recados Dessa pessoa Quais são os recadinhos Dele ou dela Aqui Para o consulente Ó Tá querendo se reconciliar Mas ainda não saiu Nenhuma carta De movimentação E eu tô vendo Que essa pessoa É uma pessoa teimosa Vamos ver Talvez demore um pouquinho Mais, gente Qual é a mensagem Pra eles O que que essa pessoa Gostaria de Falar Para o consulente Vamos ver Não aceito Migalhas de amor Sou leal a mim Ó E orgulhoso ainda Né? Mas o que mais? Esta Não me sinto preparado Para me dedicar A esta relação Ó Então talvez Por isso ainda Não tenha Não tenha saído Aqui a movimentação Tá? Mas aqui saiu A carta do Papa Do hierofante Tá querendo hoje o certo Então tá achando Que ainda não está preparado Que ainda não está pronto Pra te procurar Mas vamos tirar mais uma Terceira e última cartinha Aqui Pra você Consulente Ó Fico perdido Sem rumo Sem alegria Longe de você Porém ainda não vejo Né? Como eu falei Aqui a movimentação Tá? Vamos ver agora Uma mensagem Pro seu momento Agora eu vou tirar aqui Ó Os É Os arcanjos Tá gente? Uma mensagem Dos arcanjos Pra você Vamos ver qual é o recadinho Que eles tem aqui Pra eu te passar Qual é o recadinho Dos arcanjos Para o consulente Oráculo Ó Arcanjo Rafael Respirar Respire fundo Várias vezes E expire lentamente Para despertar Sua energia E recuperar Os velhos padrões Olha O que tá dizendo, né? Pra você fazer Exercícios respiratórios Aqui Talvez se você tiver Se sentindo muito ansioso O consulente Talvez seja útil, né? Você fazer essa respiração Aqui Tá dizendo Pra você respirar fundo Várias vezes E expire Lentamente Ou você puxa o ar Respira fundo E solta devagar Aqui o ar Tá? Pra você Aqui tá dizendo Pra despertar sua energia E recuperar Velhos padrões Então sair da energia Da ansiedade Procurar De repente Velhos padrões Onde você estava Num melhor momento Se sentindo mais tranquilo Tá te dando Uma diquinha aqui Tá bom, consulente? Ainda mais que você Tá numa situação aqui Pelo que eu tô vendo Que ainda tá um pouco Indefinida, tá? Porém tem bastante Atração Tem bastante desejo Mas ainda não tem Muita ação Tá? Vocês vão me contando Aí nos comentários Aqui eu não vi Nenhum tipo de procura Por enquanto Tá? Mas a gente vai fazendo Outras leituras Pra ver como é que vai Se desenrolando A história de vocês A situação de vocês Se você gostou Dessa leitura Deixa seu like Né? Compartilhe com mais alguém Né? Passa pra outras pessoas Aí também Se te ajudou Que assim vocês também Me ajudam aqui Né? A ajudar outros E eu vou passar agora Lá pro cristal amarelo Gente Vamos ver o que vem Pro pessoal Do cristal amarelo Pra quem escolheu Aqui agora O cristal amarelo Gente Vamos lá Mentalize então Essa pessoa Traga a energia Dele ou dela aqui Que agora eu vou ler A mente E o coração Dele ou dela Por você Agora Agora Na energia do momento Então traga a energia Dessa pessoa aqui Pra sua leitura Vamos lá Carô A mente Vamos começar aqui Com a mente Tá? Vamos lá Como é que está A mente dessa pessoa Pelo consulente Agora Tarô Como é que está A mente desse ser de luz Aí Agora Pelo consulente Vamos lá Vamos ver O que que anda Né? Como é que anda Essa mente Dessa pessoa aí Por você O que que anda Pensando Né? Analisando lá Começamos aqui Com a carta Do rei de paus Gente Olha Tá pensando em agir Né? Em fazer Em acontecer Aqui saiu a morte Fazer o que? Acontecer o que Fênix? A gente teve De repente Aqui um corte Né? Olha Essa pessoa Tá pensando em transformação Gente Mudanças Tá? Porque olha A carta do diabo É uma pessoa Que se sente Preso a você Tá? Tem muito desejo Ó Tá na energia Do diabo Aqui Aqui Por mais que vocês Tenham tido Até mesmo Um corte Como saiu aqui Essa pessoa Não consegue Se desvencilhar De você Ó Permanece Aqui nessa energia Sentindo muita Atração Sentindo muito Desejo Aqui por você Tá? E não consegue Te esquecer Então por mais Que vocês Estejam Até caindo as cartas Aqui Deixa eu pôr aqui Do lado Por mais que vocês Estejam em afastamento Ou tenha tido Um corte Essa pessoa Já tá pensando Aqui em agir Em fazer alguma coisa Em relação a esse corte Em relação a esse término Ou até mesmo Um afastamento Aqui Vamos ver O que mais A mente Dessa pessoa Hoje Agora Pelo consulente Como é que está a mente Olha aí Tá se sentindo Sacrificado Com o corte Com o distanciamento Já tá planejando A volta Ah que legal Olha aí Ó Já tá planejando Uma reaproximação Aqui Olha Não consegue Ficar longe Meus amores Tá? A mente Dessa pessoa Tá lá Focado Em arranjar Um jeito De vir Até você Então vai Vai se mexer Aqui Viu gente Ó Já saiu Movimentação Aqui Tá estagnado Mas tá se sentindo Sacrificado Aqui ó É como se Tivesse sendo Um custo Permanecer Distante Tá? Vamos ver qual Que é a energia Que essa pessoa Tá vibrando Qual é a energia Que ele ou ela Vibra Em relação Ao consulente Qual é a energia O eremita Claro Tá distante Ó Mas tá usando Esse distanciamento Pra refletir Sobre a situação De vocês Pra pensar No que pode ser Feito Pra pensar É De que forma Vai se posicionar Com você De que forma Que vai agir Com você É como se Essa pessoa Tivesse usando Esse tempo Pra pensar Sobre a relação Pensar De uma forma Mais assertiva Como é que pode Ó Tá mais junto De você Tá? Que já que não Tá conseguindo Ó Se desvencilhar Tá? Vamos tirar também Aqui com O baralho cigano Baralho cigano A mente Dessa pessoa Em relação Ao consulente Agora A mente Em relação A eles Agora Agora A árvore Tá pensando Nos sentimentos Que tem Enraizados E no término Ó E na finalização E no que precisa mudar Ó Percebam que aqui Saiu caixão e morte Ó Duas cartas Que me falam De término De finalização De corte Mas que também Me falam Em transformação Que também Me falam Em reinícios Com mudanças Né Da pessoa Querendo de repente Correr atrás Dessas mudanças Fazer por merecer Ó Rei de paus O rei de paus Vai atrás Do que deseja Vai atrás Do que necessita Vai atrás Do que precisa Não fica ali parado Esperando Que venha Até ele Ele vai atrás Do que ele deseja Ah Fênix Mas essa pessoa Tá parada Por enquanto Tá? Realmente Tá aqui ó Na energia Do Diabo Do Eremita Do Eremitão E aqui do Dependurado Tá? Só que também Isso tá na energia Do Diabo Que me mostra Uma obsessão E também Do Rei de paus Que me mostra Atitudes Então assim Tá pensando No jeito Do que tem que fazer De que forma Mais assertiva Vai ter que agir Com você Entendeu Consulente Já que não consegue Ficar longe Vamos ver O coração Dessa pessoa Então Agora eu vou ler O coração E como é que anda O coração Dele ou dela Tarot Em relação Ao consulente Vamos ver E como é que anda Esse coraçãozinho Desse seu ser de luz Consulente Como é que está O coração dele Ou dela Agora É que esse deck É que esse deck escorrega É que esse deck escorrega As cartas São muito escorregadias Desse deck novo Aqui Eu vou embaralhar De novo Tá gente Pra não ter problema Tudo acontece Por um motivo Se saiu assim Se saiu assim É porque era Pra eu embaralhar De novo Tá bom Então vamos lá Vamos perguntar Novamente Como é que está O coração Dessa pessoa Pelo consulente Hoje Como é que está O coração Dessa pessoa Pelo consulente Hoje Vamos ver Agora sim Vamos lá Como é que está O coração Dele ou dela Aqui Tá saindo aqui A carta da força Eita Tá se segurando O que mais O sol Olha Essa pessoa Muito feliz Com você Viu consulente E a carta Da temperança Olha só Gente É uma pessoa Que está Se segurando Em relação A você Porque Como eu falei Tem uma verdadeira Obsessão Ah Fênix Mas E por que Que não veio ainda Porque se segura Essa pessoa Sabe que na hora Que vir Tem que vir Com mudanças Não vai poder vir Da mesma forma Que estava Vai ter que esclarecer Coisas aqui Com você também Tá Então É uma pessoa Que tem sentimentos Mas está se segurando Tá tentando Equilibrar Isso aí Ó A carta da temperança Aqui Então é uma pessoa Que pode Agir com uma certa Demora Com uma certa Com uma certa Lerdeza Aqui Pode ser que demore Um pouco mais Do que você Gostaria de esperar Consulente Acontece Que é aquela pessoa Que tem dificuldade Em se entregar Em se entregar Aqui né Porque está na energia Do diabo Então Muitas vezes Gente Quando sai Essa energia A pessoa Fica muito Ali em cima Do muro Tem vontade De estar com você Mas às vezes Da forma Que você Quer Talvez do jeito Que você Gostaria Vai ter que mudar E aí Isso daí Acaba travando Um pouco A pessoa Porque a pessoa Quer vir do jeito Dele E não do seu Entendeu Consulente Mas ó Está tentando Aqui equilibrar As coisas Então talvez Seja uma boa Uma boa dica Um bom aconselhamento Aqui Eu falar Para você Consulente Para você tentar Na hora que for Conversar com essa pessoa Porque aqui É questão de tempo Viu gente Dessa pessoa Vem conversar com você Você tentar Equilibrar Você propor Para a pessoa Olha Nem para mim Nem para você Vamos tentar Encontrar Uma opção Onde a gente Posse equilibrar Tanto o meu lado Como o seu Que fique bom Para mim Mas que fique bom Para você também Então uma boa dica É você buscar isso Já que saiu aqui Temperança Tentar chegar Num acordo Com a pessoa Porque gente A pessoa também Não está conseguindo Está longe Mas não está bem Aqui longe Está se sentindo Sacrificado Está pensando Já num jeito De vir ali Sabe que na hora Que vir Talvez até tenha Que esclarecer Coisas com você Aqui Então isso está Dificultando Um pouco Mas vamos perguntar Aqui para esse deck Também Como é que está O coração Dele ou dela Aqui em relação Ao consulente Mais uma carta Da força Meus amores Olha isso aqui Olha Dá uma checadinha Aqui Como é que está Esse ser de luz Aqui em relação A você Gente Gente Está controle Total Segurando Totalmente A vontade De estar Com você Meus amores Então uma pessoa Que está Totalmente Travado Está se segurando Aqui Engraçado Que saiu Nos dois montinhos Essa situação Pode ser Um complemento Viu gente Hoje Fazia tempo Que não saia assim Pode ser um complemento O primeiro montinho Aqui O segundo montinho Do primeiro Não dá para eu avisar O pessoal do primeiro Para assistir o segundo Mas dá para avisar vocês Para dar uma checada Lá no primeiro Que pode ser Complemento Para alguns de vocês Vamos ver aqui também Vamos lá Tirar mais uma O coração dele Tarou Pelo consulente Agora Como é que está Olha aqui Rainha de paus Está querendo agir Porém está se segurando Tem bastante paixão Tem bastante desejo Aqui também saiu Essa questão do desejo Mas a pessoa Está controlando Totalmente os instintos Aqui É como se estivesse Se podando mesmo Sabe Quando a pessoa fala Não, não posso Não, não vou Não, agora não Momento Não Não quero ainda Não quero Oferecer essas mudanças Ter que fazer essas mudanças Sabe Então está Usando esse tempo Que eu estou perguntando Do agora Estou perguntando Daqui agora Então nesse momento Aqui agora Está meio travado Tá Mas aqui eu vejo Que ainda vai ter Conversa Ainda vai ter Aproximação Na hora Na hora que a pessoa Vem a conversar Consulente De repente Seria uma boa Você propor aqui Vocês equilibrarem as coisas Vamos perguntar aqui também Para o Baralho cigano Vamos lá Baralho cigano Coração 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 Vamos lá Como é que está Coração Dele ou dela Do consulente Saiu a carta Dos caminhos Buscando Buscando uma abertura E os peixes Está querendo prosperidade Está buscando uma abertura De prosperidade Com você Para vocês terem Essa abundância Juntos Essa prosperidade Juntos Só que está Assim Ainda Se segurando Demais Por isso que Mantém ainda Um distanciamento Aqui Então aqui Ainda não vejo Essa pessoa Se movimentando Está planejando A aproximação Mas eu ainda Não vejo a ação Aqui Tá Então saiu muito parecido Com a leitura Do primeiro Cristal Hoje Dá uma checada Se você achar Que está faltando Informações Aqui eu vou perguntar Os recadinhos Vamos partir Já para os recadinhos Dessa pessoa Para você Consulente Quais são Os três recados Que ele ou ela tem Para te entregar Aqui Vamos ver O que essa pessoa Gostaria de te dizer Saiu aqui Não posso demonstrar Mas sinto muito Pelo que aconteceu Olha Não posso Não posso Ai desculpem Gente Eu li errado Posso não demonstrar Eu li o contrário Posso não demonstrar Mas sinto muito Pelo que aconteceu Olha Então aqui Como eu li Eu li errado Gente Nunca aconteceu Então deve ter pessoas Que realmente Não podem Demonstrar Tá Tem pessoas Que podem Mas não demonstra Como eu falei Se segura Tá Tá se segurando Aqui E tem pessoas Que não podem Porque eu falei Isso para você Aqui Como se eu estivesse Lendo errado Então se eu falei Tá falado É porque tem pessoas Que realmente não podem Tem uns dois casos Aqui Talvez não pode Por algum motivo Talvez tenha que se segurar Por algum motivo E talvez tenha que se afastar Por algum motivo Tá Aqueles amores Meio Talvez impossíveis Entre aspas Né gente Porque nada é impossível Basta que a gente queira Tá Mas é que como eu falei Aqui precisa de ter mudanças Ó Pode ser que a pessoa Não esteja Aberto As mudanças Ainda Tá Então Né Vou ler de novo Posso não demonstrar Mas sinto muito Pelo que aconteceu E aqui ó Pode ser também Não posso demonstrar Mas sinto muito Pelo que aconteceu Porque eu li dessa forma Tá Vamos para o segundo recadinho Considere os dois Meus amores Tá Vamos lá Vamos para o segundo recadinho Dele ou dela Para você Preciso de um tempo Olha aí ó Estou falando Ó Aqui precisa de mais tempo Para poder resolver Para poder É Mudar o que precisa ser mudado Tá Então olha gente Tem tudo a ver aqui As duas leituras hoje Uma complemento da outra Viu Se você der uma checada Lá no primeiro montinho Você vai ver que Faz todo sentido Mas vamos lá Mais uma Terceira E último recado Você me deixa louco Não tenho dúvida Alguma Olha o que eu falei Aqui Desculpem Aqui Aqui não Outro seu diabo ali A carta do diabo Aqui A pessoa se segurando A carta da força A pessoa Tendo que se segurar Rei de paus Rainha de paus Saiu aqui também Tá Então tem bastante desejo Aqui A pessoa se sentindo Sacrificado Longe de você Tá Então essa pessoa Aqui fica louco Com você Mas pelo visto Ainda não tem como Fazer o que é necessário Tá Depois vocês me contem Aí nos comentários Consulente Ó Tá fazendo sentido Para você Depois vocês me contem Quem puder contar Né gente Porque pode ter casos Aqui Ocultos né Que você não pode falar Mas tudo bem Vamos tirar aqui agora A mensagem de um arcanjo Para você Consulente Essa mensagem é para você Vamos ver qual que vai sair Aqui hoje Para vocês Qual é a mensagem Para eles Arcanjo Chamuel Paz A paz Vem lembrar Que só o amor É real e verdadeiro A paz Vem lembrar Que só o amor É real e verdadeiro O resto Gente ó Né Pode não ser realidade O amor é Real E verdadeiro E também traz Uma certa paz Né Porque eu tava até falando Acho que foi no outro vídeo Se eu não me engano Né Não sei se foi no primeiro Acho que foi no outro vídeo Um vídeo aí Que eu fiz nesses dias É Que se faz bem Para você Se traz paz É um bom sentimento É um bom relacionamento Mas se não traz paz Tira a sua paz Faz você sofrer Então tem que avaliar Gente Porque como tá dizendo aqui A paz A paz vem lembrar Que só o amor É real e verdadeiro Então pense nisso Tá consulente Pense nisso O que traz Pra você Qual é o sentimento Que aflora em você Esse relacionamento O que que faz você Como faz você se sentir Né Tudo isso são Coisas que a gente Tem que levar em consideração São coisas que a gente Deve considerar Tá Faça uma reflexão Aí Já que hoje A leitura Sai um pouco diferente Depois vocês me contem Passem o feedback De vocês Tá bom Espero ter ajudado Se você gostou Deixa seu like Aqui pra mim Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito Pra continuar recebendo Os vídeos Que são diários Aqui no YouTube Tá Todo dia A partir das 17h30 Já tem vídeo novo Saindo Então eu espero Você aqui Tá bom Gratidão a todos Beijos carinhosos E até a próxima Tchau Tchau Gente